Seja bem-vindo, eu me chamo Marcos Paulo e farei um estudo a respeito da obra Nosso Lá, psicografada pelo médium brasileiro Chico Xavier e ditada pelo espírito André Luiz. O romance foi publicado em 1944, é um clássico da literatura espírita brasileira e versa sobre os primeiros anos da vida do médico André Luiz após a sua desencarnação na colônia Nosso Lá. A obra está dividida em 40 capítulos e neste vídeo comentarei sobre o 24º capítulo intitulado o impressionante apelo. Lízias havia ligado o receptor e suave melodia derramou-se sobre o ambiente, embalando-os em harmoniosa sonoridade. E via-se no espelho da televisão a figura do locutor no gabinete de trabalho. Após um período, a programação foi interrompida e houve um clamor para que os colaboradores da colônia ajudassem nos diversos ramos de atividades, disse o locutor em determinado trecho. Negras falanges da ignorância, depois de espalharem os fachos e sandiários da guerra na Ásia, cercam as nações europeias impulsionando-as a novos crimes. Nosso núcleo, junto aos demais que se consagram ao trabalho de higiene espiritual, nos círculos mais próximos da crosta, denuncia esses movimentos nos poderes concentrados do mal, pedindo concurso fraterno e auxílio possível. Lembrai-vos de que a paz necessita de trabalhadores de defesa. Após o apelo do locutor, a programação retornou ao normal e nobre música invadiu o ambiente. Lízias, então, explica a André que se tratava de aviso da colônia Moradia, notável instituição destinada aos trabalhos próximos às zonas inferiores. Era o ano de 1939, início da Segunda Grande Guerra. Aqui cabem algumas breves reflexões. O primeiro aspecto a chamar a atenção é o intercâmbio entre as colônias espirituais que se auxiliam, trocam experiências, etc. O segundo diz respeito ao sistema de comunicação que, à semelhança dos existentes aqui, emitem notícias, produzem músicas. Noutras palavras, existem as notícias do dia a dia que interessam diretamente à colônia e isso é repassado pelos equipamentos existentes por lá. O terceiro ponto é com relação ao apelo propriamente dito e ao trabalho coletivo a ser empenhado, visto que a guerra atingiu o planeta inteiro. Milhões e milhões de espíritos desencarnaram em situações dramáticas e seria imprescindível a participação de todos no auxílio a essas desencarnações em massa. Impactado com um urgente apelo, André, que era novato no mundo espiritual, pensa sobre todo o acontecimento. Em determinado momento ele diz, e a linguagem? Ouvira-lhe nitidamente o idioma português, claro e correto. Julgava que todas as colônias espirituais se intercomunicassem pelas vibrações do pensamento. Havia ainda ali tão grande dificuldade no capítulo do intercâmbio? Lícias então o responde, estamos muito longe das regiões ideais da mente pura, tal como a terra, os que se afinam perfeitamente entre si podem permutar pensamentos, sem as barreiras idiomáticas, mas, de modo geral, não podemos prescindir da forma, no lado sentido da expressão. Nosso campo de lutas é imensurável. A humanidade terrestre, constituída de milhões de seres, une-se à humanidade invisível do planeta, que integra muitos bilhões de criaturas. Não seria, portanto, possível atingir as zonas aperfeiçoadas logo após a morte do corpo físico. Os patrimônios nacionais e linguísticos remanescem ainda aqui, condicionados a fronteiras psíquicas. Nos mais diversos setores da nossa atividade espiritual, existe elevado número de espíritos libertos de todas as limitações, mas isto a considerar que a regra é sofrer-se dessas restrições. Nada enganará o princípio de sequência imperante nas leis evolutivas. Torna-se evidente, portanto, pela explicação de Lícias, que a natureza não dá saltos e, ao encarnarmos, as barreiras linguísticas estarão presentes, poucos são os que se comunicam pelo pensamento. Mais à frente, Lícias lamenta os desfechos da guerra e reconhece que a humanidade ainda tinha muitos vícios e débitos a resgatar. Essas foram as principais considerações acerca do capítulo e espero que tenham gostado desta oportunidade e até o próximo encontro.